E chego no domingo, né? Aí eu fiquei hospedado na casa de um amigo americano nesses primeiros dias, dormindo na sala, porque depois eu fui procurar um apartamento pra alugar, né? Esse cara, ele vem do quarto, isso é na terça de manhã, eu tô dormindo na sala, o cara sai do quarto e fala assim, peraí, me ligaram aqui, ligou a TV, né? Uma torre já tinha sido atingida, né? Já tinha fogo. E a gente, assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Ninguém sabia o que, meu, o que tá acontecendo? O quão próximo você tava? Como assim? Não, eu tava em Los Angeles. Ah, tá. Tava em Los Angeles. Mas, enfim, aí... A TV é ligada, a gente vê o segundo avião. Meu, a gente fala, não, peraí, o mundo tá... A realidade tá se desfazendo, assim, né? Eu falo, meu, o que tá acontecendo? Eu falo assim, o mundo vai acabar, eu tô longe da minha família, eu vou morrer nos Estados Unidos. Eu vim pra cá pro mundo acabar, sabe?